No último vídeo da Série Tour pelo centro de Ubatuba, você conheceu o Farol do Cruzeiro. Agora, nós vamos seguir até o Marco da Paz e um monumento em homenagem ao Padre José de Anchieta. Essa ponte à direita do vídeo é a Félix Guizar e, sob ela, as águas do mar encontram-se com a do Rio Grande. À esquerda fica a Praia de Peruígue ou do Cruzeiro e, adiante, a Praia do Itaguá. No dia a dia, essas sombras frondosas protegem os frequentadores, que vêm aqui para jogar um carteado, pescar ou simplesmente relaxar. Nós iremos atravessar por dentro da Feirinha Hippie, também conhecida como Feirinha de Ubatuba ou Feira de Artesanato. Depois dela ficam os monumentos. Em um vídeo que fiz anteriormente, disse que o Marco da Paz fazia referência à Paz de Peruígue, o primeiro tratado de paz das Américas entre índios e brancos. Na verdade, não tem nenhuma relação. Entre outros fins, o Marco foi criado para inspirar na humanidade a importância da cultura de paz. A Paz de Peruígue, por sua vez, foi uma traição dos colonizadores e terminou num grande derramamento de sangue indígena. José de Anchieta, entre muitas coisas, participou da fundação da cidade de São Paulo e, junto a Manuel da Nóbrega, foi um dos intermediadores da Paz de Peruígue. Não é de hoje que o Brasil é traído, saqueado e explorado. Gostaria de ver homenagens aos índios aqui em Ubatuba, primeiros habitantes desse país maravilhoso que é o Brasil. Mas, infelizmente, quase nada se conta sobre eles, seja em livros da tradicional educação prussiana, seja em qualquer lugar de nossa querida cidade que, diga-se, tem um importante papel histórico e cultural nos primeiros passos dessa nação. Diante desse contexto e cenário, um dos baratos por aqui é fazer o sino do Marco da Paz Badangara. No próximo vídeo dessa série tour, vamos te mostrar mais uma opção do que fazer em Ubatuba, a Praça Exaltação da Santa Cruz, onde fica a Igreja Matriz. Conheça esse paraíso com Ubatuba Guide. Inscreva-se! Até a próxima!